Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fábio do Fluminense se torna o brasileiro com mais jogos na história da Libertadores. Veja a lista Fábio só espera o jogo contra o River Plate começar nesta terça-feira no Maracanã, para alcançar mais uma marca histórica na carreira. Ao entrar em campo, o goleiro Rogério Seny empatará, e o brasileiro com mais partidas disputadas na história da Libertadores. Ao todo, Fábio fez 81 partidas pelo Cruzeiro, duas pelo Vasco, e, até agora, seis pelo Fluminense. Na classificação da Libertadores, Fábio subiu para a oitava colocação. Ao lado de Rogério Seny, ele também está ligado ao argentino, o meia defensivo Enzo Pérez, que pode chegar a 90 jogos, se também entrar em campo no Maracanã nesta terça-feira, comandado por Ever Almeida com 113. Na terça-feira, o Fluminense volta a campo pela terceira rodada da Libertadores contra o River Plate. Jogo a ser disputada às 21h no Maracanã a linha 43, funcionará apenas nos horários de pico durante a semana, das 5h às 9h, e das 16h às 20h com 10 trens articulados. Câmeras de vigilância registraram o momento, em que o homem se recusou a levar o grupo. Câmeras de vigilância registraram o grupo.